Atletas de tênis de mesa do estado tiveram a oportunidade de aprender um pouco mais e até jogar uma partida com o ex-atleta da seleção brasileira, o Goiama. O atual medalhista esteve presente no desafio Sapiens de tênis de mesa realizado durante o fim de semana. O desafio é mostrar um pouquinho do tênis de mesa para o estado, para o município e com outros convidados que sempre vem nos prestigiar. São eventos como esse, torneios como esse, que o atleta vem, enfrenta adversários diferentes do que ele está acostumado, muitas vezes jogando somente no seu estado, no seu clube, vai também adquirindo experiência, vendo outros atletas jogarem. Vão estar aqui alguns atletas que já defenderam a seleção brasileira. Então acho que é um grande incentivo e da minha parte eu espero que eles possam realmente ir lá na frente e estar representando Rondônia aí e junto com ela a camisa do Brasil. Participaram do torneio cerca de 60 atletas, divididos em 8 categorias. Qualquer pessoa pode participar, atleta ou não atletas, ou seja filiados ou não filiados. Então qualquer pessoa poderia participar. Atualmente o Hugo é técnico da seleção feminina de tênis de mesa. Ao longo da carreira participou de 6 Olimpíadas e conquistou 10 medalhas de ouro em Pan-Americanos. Fora a dedicação, aquela força de vontade que é normal de todo atleta de atendimento, mas principalmente colocar objetivos e treinar muito firme e jogando com a melhor concentração possível. Tem que ter uma cabeça boa. Pelo tênis de mesa ser um esporte individual, a cabeça conta muito. Num torneio de alto nível, é 60% que vai fazer com que o atleta chegue a uma vitória. Então realmente é difícil, mas aquele que tem essa paciência, essa disciplina, vai alcançar esses objetivos.